Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Centenas de pessoas perguntam no meu WhatsApp todos os dias. Rafael, foi multado? Quem é responsável? Vou perder a habilitação? E é isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. Foi multado? Quem será responsável pela infração e pela pontuação e valor da multa? Então, nessa videoaula, você vai entender tudo sobre esse assunto. Se você quer fazer curso do MOP, curso do coletivo, do escolar, do emergência, de carga indivisível, qualquer outro curso especializado, procure a Estrada Fácil. Cursos Especializados é a Dê. Faça o seu curso à distância na Estrada Fácil. É uma empresa homologada pelo DENATAM. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações para vocês, tá bom? Responsabilidade pelas infrações. Foi autuado para quem vai à multa. Então, nós vamos utilizar o artigo 257 do CTB, da Lei 9.503, para estar explicando isso para vocês. Vou falar do proprietário, que está no parágrafo segundo desse artigo, e vou falar do condutor, que está no parágrafo terceiro desse artigo. Então, o proprietário é responsável pela conservação do veículo. Se o veículo está em mau estado de conservação, a pontuação vai para a habilitação do proprietário. Inalterabilidade. Rebaixar carro, insufilme, xenon, que não seja de fábrica. É de responsabilidade do proprietário. A pontuação vai para o proprietário. Habilitação legal dos condutores. Quando o proprietário vai entregar o veículo para alguém, a pessoa tem que ser habilitada, a habilitação tem que estar dentro da validade, e muito mais. E confiar o veículo. Então, você confia o veículo, a pessoa bebe e dirige, você também vai ser responsabilizado por isso. Isso está previsto no artigo 257 da Lei 9.503. O condutor é responsável pelos atos praticados na direção do veículo. Está certo? Ele avançou o sinal vermelho, ele ultrapassou o local proibido, ele excedeu a velocidade, ele utilizou o telefone celular. Se ele for abordado, a pontuação vai diretamente para ele. Se ele não for abordado, o proprietário pode indicar o condutor. Olha que legal, galera. Na próxima videoaula do Rafael, então, já se inscreva no canal, que eu vou falar, ah, Rafael, se o proprietário não for habilitado, aí se ele não indicar, gera multa em dobro, isso vai ser o assunto da próxima videoaula, tá bom? Vamos continuar aqui focado nessa explicação. Para você entender o restante da legislação, você tem que entender, tem que ter uma base, e a base é essa. E, então, na abordagem, a pontuação vai direto para o condutor. Todos os atos praticados pelo passageiro, passageiro sem cinto, passageiro com o braço para fora, passageiro jogando lixo através da janela do carro, também a responsabilidade ali é do condutor. O artigo 282, parágrafo 3º, fala que o proprietário sempre será responsável pelo pagamento da multa. Então, a pontuação sempre vai para a habilitação e o valor da multa sempre vai para o RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. E daí, quem será responsável pelo pagamento sempre será o proprietário independente de quem cometeu infração. Agora, a pontuação da multa cometida, a infração cometida, daí tem essa divisão que eu fiz aqui para vocês, beleza? Tudo isso consta de uma portaria do Denatran 59, de 2007. Essa portaria não foi revogada, ela foi alterada diversas vezes, mas é ela que continua em vigor, tá certo? Daí você... opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, se você está enxergando aqui, deixa eu pegar um... Vou marcar texto aqui, ó. Infrator. Na portaria 59, que foi alterada, vai lá. Fala quem é o responsável pela infração. Galera, o Rafael faz aulas simples, mas com muito carinho para vocês, beleza? O objetivo do Rafael sempre está melhorando na qualidade das aulas. Deixa um like aqui, comenta e compartilha, por favor. Vamos dar um exemplo aqui, então, do que a gente aprendeu? Se você está dirigindo, né? Que eu fiz uma adaptação ali. Se você está dirigindo, tá, pessoal? Foi um erro de digitação ali. Você foi abordado, esse é o seu carro. Pelo agente de trânsito. Ele constata que o veículo está rebaixado, não consta no documento. Infração grave. Ele constata que o pneu está desgastado, está careca. Infração grave. Ele constata que está com insufilme espelhado. Não precisa nem do aparelho para medir. Insufilme espelhado, na verdade, não usaria nem de abordagem, mas ele abordou. Infração grave. A infração grave é 5 pontos, é R$195,23, tá certo? A pontuação vai para o infrator, o valor vai ficar atrelado ao renovando o veículo. Ao veículo. Perdão. Vamos lá, então, galera. Para quem vai a pontuação? Para o proprietário ou para o condutor? Mais uma infração aqui, ó. Documento vencido. Infração? Gravíssima. 7 pontos, R$293,47. Todas essas infrações, tá? São de responsabilidade do proprietário. Então, quando uma pessoa é multada e me procura, eu falo lá. O carro está no nome de quem? Ah, o carro está no nome do meu amigo. Então, a multa vai para o seu amigo. Ah, o carro está no nome do meu pai. A multa vai para o seu pai. Porque todas essas infrações são de responsabilidade do proprietário, e não do condutor. Tá bom? Deu para entender, galera? Existe também o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. O MBFT, que é a Resolução 371 de 2010 e a Resolução 561 de 2015. Tem tudo isso aqui na mente, galera. Peguei duas fichas, coloquei para você aqui, ó. Avançar o sinal vermelho. Aparece lá o infrator na própria ficha de enquadramento, na ficha ali, né? De fiscalização, já fala para quem que vai a infração, beleza? É... Conduzível aí com a característica alterada. Artigo 236 do 7. Olha lá. O infrator é o proprietário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Meu telefone está aqui, ó. 98104-9086. Quer receber esse vídeo e outros vídeos no seu celular? É só salvar meu contato e mandar uma mensagem para mim com seu nome, com sua cidade e falar que você quer receber dicas de trânsito. Eu adiciono você e mando informação sempre que eu desenvolver vídeo novo, tá bom? Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. E se ainda não era inscrito no canal do YouTube, Rafael Silva, sou professor de trânsito, fica o convite, beleza? Não esquece de ir aqui no link aqui embaixo, conhecer a empresa Estrada Fácil. É uma empresa que é parceira do canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! 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 Valeu!